Noventa e um vírgula sete, Terra Nova FM. Chegou! Alô Terra Nova e região! Alô povoado de Jacuípe! Chegou! Chegou o que faltava em nossa região! Rede de Postos Costa do Dendê! O combustível mais barato da região com a máxima qualidade e garantia! Vem abastecer com a gente! A Rede de Postos Costa do Dendê informa! Em breve estará funcionando a nossa mais completa sala de conveniência! Rede de Postos Costa do Dendê! Rodovia BA-515 no povoado de Jacuípe! Sentido Terra Nova! Atenção para assalto no centro da cidade! Meus amigos, é hora de cortar! Não entendi, patrulha! Pode repetir? O suspeito fugiu! Sinta todo o poder da refrescância! E agora! Uma rádio ilegal atrapalha a comunicação de aviões, da polícia e dos serviços de saúde! Não contribua com esse crime! Não anuncie em rádio ilegal! Uma campanha da Aberti, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão! 91,7 Terra Nova FM É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Ter sempre um amigo 91,7 Renovando a energia Trocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Terra Nova FM Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia ZYS quinhentos e setenta e dois Rádio Terra Nova FM Noventa e um vírgula sete Da Terra Nova FM 3 e 5 Potência massa